Tom Hanks volta a viver um homem solitário e isolado, dessa vez em uma ficção científica pós-apocalíptica. Fint é dirigido por Miguel Saputnik, que dirigiu excelentes episódios de Game of Thrones, escrito por Ivor Powell, um dos produtores de Alien, o oitavo passageiro, e Craig Luck, praticamente um estreante nos roteiros. Além de Tom Hanks no elenco, temos a voz do robô feita por Caleb Landry Jones. Em um mundo pós-apocalíptico, um robô construído para proteger o cachorro do seu criador está à beira da morte. Aprende sobre a vida, amor e amizade, e também sobre o que significa ser humano. Fint é um filme muito formulaico, não consegue sair do básico, seja do básico da ficção científica ou do básico do drama. Temos um brilhante ator conseguindo entregar perfeitamente o que a gente já viu ele entregar em projetos bem mais audaciosos, e temos também uma história simplificada para caber em diferentes públicos, mas que dificilmente irá conseguir agradar os mais exigentes amantes do sci-fi. O design e produção do filme é perfeito. É difícil entender o que é efeito prático e o que é efeito computadorizado. É difícil compreender o que é um cenário fruto de um fundo verde e o que é um cenário construído ou um cenário escolhido. Mas é fácil perceber que muitos elementos foram feitos à mão, como a roupa, o capacete que vem de motocross, e isso tudo dá muita naturalidade e também torna a história bastante incrível e um pouco próxima da gente. Isso também dá ao projeto uma textura muito boa de se receber e deixar cargo dos demais elementos a total imersão na aventura. Imersão muito bem construída pela trilha sonora, muito bem construída pela fotografia, exigindo, por exemplo, um Tom Hanks atuar com o corpo inteiro, até o andado dele faz sentido em algumas cenas, tem uma belíssima edição em mixagem de som, nunca esquecendo de mostrar um homem sempre ofegante, cansado, um mundo perigoso nos mínimos detalhes do som, tanto por conta da natureza quanto por conta do desconhecido que ainda não foi apresentado. Porém, o texto esquece de elevar tudo isso à potência necessária para o filme ser marcante, e aí ele não consegue arrematar bem essa construção técnica tão bem feita. Inclusive, destaque negativo para a ausência da punchline, não é nem boa frase no caso de filme, não é aquele bom momento do filme que seja definitivo, digamos assim. De tão destrinchada ao longo do roteiro, o impacto da trama se dilui completamente e o filme praticamente não termina. Ele meio que vai embora, se você me entende. O roteiro é muito básico, é muito simples. É um homem interagindo com um robô no final do mundo e com um cachorro também. Por mais que traga alguns assuntos relacionando essas interações com confiança, amizade e propósito de vida que soam muito bem no princípio da história, depois tudo é feito dentro de uma caixinha muito segura, uma caixinha muito óbvia, que beira o bobo. Tem certas cenas que parecem sequer pertencer a esse filme, mostrando que Tom Hanks e também os demais elementos técnicos da história apresentam-se bem maiores e bem mais poderosos do que os rumos finais do roteiro. Veja só, temos um Tom Hanks construindo uma cena espetacular de um homem completamente destruído e também muito cansado de estar naquele cenário pós-apocalipse, enquanto também tenta ensinar um robô a cuidar de um cachorro e entender o que é a vida. O que é a singularidade, a existência. Só que ao mesmo tempo temos outra cena, no caso uma perseguição, que serve só e somente só para criar um obstáculo meio etéreo. Então o filme fica ou num drama muito exagerado ou um drama frívolo demais e não acha um meio termo que poderia ser muito importante em várias cenas. É um road movie que não abraça as glórias de ser um road movie? É um sci-fi que não contextualiza bem, que não abraça os detalhes, que não traz pra frente nenhuma explicação, seja das tecnologias, seja das ameaças, seja do que causou aquilo tudo, e também é um drama que se torna muito complicado de ter um auge de fato, porque o filme resolve entregar isso na mão de um elemento artificial e de um cachorro que, convenhamos, gera like, mas não gera texto. A progressão da construção do carisma do robô encanta, isso é fato, assim como vários subtextos que são trazidos para a voz do protagonista são muito interessantes. Papo sobre solitude que o Fint traz e tenta explicar para um robô pode causar conexão com muita gente e acho que fica maior ainda quando anexado ao subtexto do companheirismo. Diga-se de passagem, um companheirismo meio que obrigatório para a perpetuação de um objetivo em vida, o que já traz um outro tema, e isso é um dos elementos mais bem trabalhado pelo roteiro. Porém, com relação ao divertimento desse homem solitário ou até da construção do carisma de um robô, apesar de ser bacana, pode ser encontrado em praticamente todos os filmes que têm essa mesma temática. Johnny Five, um robô em curto do circuito, Wall-E, Chape, Home Bicentenário, Eu Robô, Guia do Mochaleiro das Galáxias, Alita. É muito filme para a mesma temática e a falta de variação aqui faz com que o carisma do robô, o robô da vez, digamos assim, consiga ser comparado ao carisma de uma bola de vôlei chamado Wilson, porque realmente fica a dúvida se o ser artificial em si tem essa qualidade toda no seu carisma ou se houve a tradicional transferência de carisma que o Tom Hanks consegue fazer em praticamente toda história que ele toca. Talvez colocar uma porta do lado do Tom Hanks ele vai conseguir fazer essa porta ser carismática, então não dá para saber se é do texto, do robô mesmo, ou se é o Tom Hanks sendo maravilhosamente o Tom Hanks. Eu encaro o Fint como um projeto genérico, muito enrolado no drama, apostando algumas vezes inclusive no drama clássico do homem que não viveu, ou do homem deslocado, mas que tem uma qualidade muito grande com relação à construção dos elementos técnicos. E que também tem Tom Hanks, inclusive um Tom Hanks vivendo um personagem perfeito para sua idade, o que deixa a atuação dele mais eficiente ainda. E também é um filme esteticamente chamativo. Às vezes os diálogos são atrapalhados pela composição das cenas, mas tudo é envolto a ideias tão bobas, tão simples, que não dá nem para trazer isso para dentro de uma análise. É um filme que erra naquilo que poderia fazê-lo muito grande e acerta naquilo que o tira da mesmice total.